Melchizedek passa boa parte do tempo assim, coladinho com a mãe, em posição vertical, ouvindo o coração da Adna. É o chamado método canguru. Ele nasceu com apenas 26 semanas, pesava 940 gramas. Quase um mês e meio depois, o peso aumentou 60%. A mãe fez um teste prático. Eu deixei ele fora do canguru, aí ele, no outro dia a gente foi pesar ele, ele tinha engordado só 11 gramas. Aí depois eu coloquei no canguru de novo, pra ver como é que ia ser, né, se era verdade, estranho. Aí eu ia ter fé, ele engordou 40 gramas, assim, brincando. Com o método, Emily também tem visto a filha, Ana Cecília, que nasceu com 35 semanas, crescer e ganhar peso. Ela fica bem mais quietinha, mais calma. E bom que no método canguru não é necessário eles gastar a energia deles pra esquentar o corpo. O contato pele a pele, ela não gasta a energia dela, mas a minha. No Hospital Materno Infantil, o método canguru é um dos cuidados aplicados no tratamento de recém-nascidos prematuros. Consiste em três etapas. A primeira etapa é quando o neném prematuro nasce. E aí a gente já na unidade intensiva, quando eles estão instáveis ainda, a gente prepara a mãe, mostra pra ela a necessidade de fazer o contato precoce, pré-estimulação precoce. Quando o bebê já tá mais estável, ele vem pra segunda etapa e depois ele vai pra terceira etapa, quando ele tem a alta, mas ainda não tá exatamente de alta. Ele vai pra casa, mas a gente ainda fica acompanhando de perto. Um bebê prematuro é aquele que nasce antes da 37ª semana de gestação, o que não é raro. A cada 10 partos, um é de prematuro, segundo a Organização Mundial de Saúde. Toda a equipe do Hospital Materno Infantil está envolvida no Novembro Roxo, que é uma campanha mundial de sensibilização sobre a prematuridade. Um dos focos é ressaltar a importância do pré-natal. Um pré-natal bem feito, o médico vai dar infinitas orientações, como por exemplo, da alimentação, evitando o risco de diabetes, por exemplo, na gestação, que é uma causa importante de parto prematuro. Diminuindo o risco de pressão alta, que também é uma causa importante de parto prematuro. Infecções na mãe, ITU, por exemplo, que é infecção urinária. Isso tudo, se fizer o pré-natal, os exames tudo certinho, diminui muito o risco de parto prematuro. No Novembro Roxo, o Hospital Materno Infantil também reafirma a importância do banco de leite humano, que socorre bebês, muitos deles prematuros. Luciana doou pela primeira vez. Tanto para a gente que está produzindo muito leite, mas também para as mães que não podem, para os bebês também que não têm essa oportunidade, essa mãe que não pode, não está produzindo leite. E se Deus quiser, eu vou continuar produzindo para continuar doando. Para doar, é preciso cumprir alguns critérios. Ela tem que ter esse excesso de leite, não ser fumante, não ser usuária de drogas, não ingerir bebida alcoólica, apresentar para nós os exames de doença infecto-contagiosa de durante a gestação. Ela atendendo esses critérios, ela está apta para doar. Aí a gente faz o cadastro, ela pode tanto doar aqui no banco de leite, vir até o banco de leite, quanto ela retira o leite dela em casa, congela. E aí a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, que busca esse leite em casa uma vez por semana.